E aí galera, tudo bem com vocês? Oi! Tô minhas! Seja bem-vindo a mais um vídeo neste maravilhoso canal. Eu sou o Caio. Eu sou a Lilian. E ele ali é o Thomas. Eu sou o Thomas, gente! E pra quem não acompanhou o último vídeo, foi assim que a gente terminou. E assim que se inicia esse, a gente inicia esse. E estamos aqui em... Araguari. Araguari. É super pertinho de Uberlândia, 30 quilômetros de Uberlândia. E aqui tem a famosa coxinha de Araguari. A gente já comeu essa coxinha lá em Uberlândia, né? É, mas é a coxinha de Araguari que é de Uberlândia. Agora a gente vai comer a coxinha de Araguari, que é de Araguari. Exato. E quando eu coloquei na internet coxinha de Araguari, e deu exatamente num bar que chama Bar do Apolo, que é esse que estamos parados aqui em frente, nós vamos lá conhecer esse Bar do Apolo, ver como que essa coxinha é boa mesmo. Ou se é igual a que a gente comeu lá em Uberlândia. Não, que era boa também. Gente, a de Uberlândia é uma coxinha muito diferente. A gente foi pra São Paulo há uns meses atrás, eu fiquei aguada pra comer essa coxinha. E estamos quebrando a dieta, mas por um bom motivo. Mas por uma boa causa. E a gente tá aproveitando também pra passar aqui no centro de Araguari. Conhecer. Além da coxinha, a gente tá vendo aqui como se fosse uma pracinha. Isso, uma igreja. Uma igreja bem bonita que tem ali, que a gente vai lá também mostrar pra vocês, né? Então, bora. É isso aí. A coxinha. A mãe da coxinha ali ganhou. Meu Deus. Bar do Apolo. Várias celebridades aqui. Olha aqui. Pegamos quatro. Logo que a gente tá com fome. E aí, já que a gente vai sair da dieta, a gente sai com vontade. Mas não muita vontade, né? Coca zero. E aí, essa daqui é vegetariana. De frango. Milho. E alguma coisa. E queijo, eu acho. Queijo, é. Essa daqui. Compimenta ou sem pimenta? Essa daqui. Não sei. Uma sem pimenta, uma com pimenta. Não lembro. Nossa combinha ali. E aí, elas são de pernil. Ah, é. Não é de frango, né? É, não é de frango. E ali é a igreja que a gente falou pra vocês, que depois a gente vai lá. E uma coquinha zero também, que ninguém é de ferro, né, Caio? Bem recheadinha. Olha, qual você pegou a de... Nossa, muito gostosa. Muito gostosa. Pela bunda e com com pelo bico. Pelo bico. Ah, mas o recheio dela... Ai, é com pimenta. Um pouquinho. Um pouquinho. A textura dela é bem fininha, ó. Pode ver. E olha o tanto de recheio que tem. Muito. E ela é bem cremosa. Deixa eu ver aqui. Gostei. E eu abri aqui agora uma de ketchup, Caio. Esgarça toda a coxinha. É porque eu queria ver se era de pimenta ou sem pimenta. E é bem gostosa. Hum, deliciosa, né? Boa. A mesma coisa a de pernil. A massa dela é bem fina. Mas mesmo assim é gostosa. E o recheio... E o recheio é um pão. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Tudo faz parte da experiência, né? Eles estão aqui, tipo... Nem sei, 60 anos consolidados como o melhor da coxinha e tal. O atendimento... Já tive melhores. Assim, eu acho que eles estão muito acostumados, o pessoal da cidade, vir aqui buscar. Então, meio que o pessoal... Pro cara que não sei o que é. Você compra... E eu parei e perguntei. Mas tem... De qual sabor? Com pimenta sem pimenta? Como é que faz? Tal coisa. E a mulher tava meio, né? Apressada, assim, querendo... E aí o Caio entregou... Ela dá uma... Você compra... E aí ela te dá uma ficha. E aí, quando nessa ficha... O Caio entregou a ficha pra moça e a moça ficou olhando pra cara dele, tipo... Como é que ela não pegou, né? Ficou olhando pra minha cara, assim. É meio estranho, então o atendimento... Enfim, não sei se a galera aqui já tá muito acostumada a comprar. E a gente que é turista, né? Mas... Mas não tira o sabor da coxinha. É que a experiência em si toda não foi muito completa, mas... Olha quem tá chorando. É apimentada, Caio? Apimentada, boa. Hum, boa. Pra mim, a pimenta é pimenta. Meu nariz começa a escorrer. Então começa a chorar. E agora vamos lá conhecer a pracinha ali e vamos levar quem? O chicken. Eita, que... Que isso, pai? Olha lá. Vai com seu pai, vai. Isso. Ah, pai, quero ir pra cá. É sempre assim, o lado que a gente tem que ir, ele não quer ir. Mas a gente respeita, né, filho? Não. Não. E o pai dele vai pegar ele no colo. Vamos pra onde tem que ir. Ih, foi igual um boiquinho. Vamos lá ver essa pracinha, que é bonitinha. A gente assistiu um documentário no Netflix, né? E tinha um gatinho que viajava cinco moços. Agora a gente... E andava no meio do deserto. Sim. E aí a gente agora tá tentando acostumar o Tominhas a ficar no ombro. Pra ver se ele gosta, né? Porque querendo ou não faz sentido, né? É um lugar alto pra ele, onde ele consegue... E cada gato é diferente também, né? Mas às vezes... Vamos ver. Olha lá, que lindinho, gente. Tominhas aí. E a igreja aqui. É bem igrejinha de cidade assim do interior mesmo. Bem bonitinha. E tá aberta. Vamos lá ver se a gente consegue dar uma besogada dali. Aqui tem uma pracinha. O santo, que deve ser o padroeiro da cidade. Olha lá, que coisa boa de mãe. Coisa boa da mãe? Quem é? E tá rolando um pôr do sol ali, inclusive. Só não dá pra ver. Pronto, já voltamos pra Kombi. E agora a gente vai pra dormir num posto. Chegamos no postão e já achamos um lugar para dormir. Maravilha, né, Cainho? Agora a gente precisa achar banho. Né? Boa. Faz um piscinho. Banho tomado. Ó, duas toalhas aqui pra secar. E, Cainho, teve que pagar seu banho? Não teve que pagar. Eu cheguei lá na fila. E aí eu falei, eu vou ter que trocar ideia com o cara, né? Só que, gente, eu tinha esquecido que isso daqui é 10. 10 é muito bom. O cara falou só pegar aí a fichinha no copinho. Não tem nada. E ó, quem tá ali. Uma delícia. Ah, tô aqui. Tô aqui, pai. Tô aqui. Olha lá. Já tamo quase... Que horas são agora? 8 horas da noite, né? Não, mas a vida, olha... Isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês. A vida de quem mora na estrada funciona de dia. A gente... Ó, meu olho tá começando a fechar. Esse horário é complicado, mano. Eu dá 8 horas e eu já tô caindo de sono. Que velho, Cainho. Não, mas a Lília, olha você falando isso. Ontem eu fui dormir tarde, todos os dias. Tarde, 9 horas. Caio sempre dorme primeiro que eu. Não, mas sério. É que a gente acorda cedo. Então, das 7 horas da manhã, a gente já fez tudo. Aí dá 7 horas, 9 horas da noite, 7, 8 horas da noite, a gente já tá derrubado. Não, mas eu concordo que a vida na estrada é muito cansativa, assim. Nossa, derruba a gente, né? Nossa, muito. Mas aqui é um lugar super seguro, então a gente vai dormir numa boa, assim. E é isso. Amanhã queremos ir numa cachoeira. E à noite queremos fazer uma surpresa pro pet na estrada. Porque o Dani vai tocar em um lugar. E aí a gente quer chegar de surpresa, né? Vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, né? Essa é a grande questão, porque às vezes vai só o Dani tocar, a Ana não vai. Não, mas acho que ela vai. Tomara que ela vá. Sim. Bom dia! Já estamos na estrada! Estamos na estrada, esquecemos de gravar o nosso café da manhã. É, hoje a gente acordou preguiçoso, tomamos café da manhã lá no posto mesmo. E agora nós achamos um lugar na internet aqui. Vamos ver se é bom, né, Caíno? Vamos lá conhecer. Vamos ver se dá pra entrar. Exato. É uma cachoeira? É uma cachoeira, mas com paisagens bonitas também. Então vamos lá ver. No GPS, tá marcando ainda 17 minutos, ó. Tá vendo? A gente tem que dar uma voltinha aqui pra poder entrar ali. Mas... Pegando uma subida aqui. Se ver o cara aqui atrás, eu vou conseguir... Agora toca colocar a primeira nessa Kombi pra conseguir subir. Exato. Ó, chegamos na nossa estradinha de terra. Saímos da rodovia e já caímos aqui, já. Exato. Então a rodovia tá bem ali, tá vendo? Se perder a entrada também, retorno a... A 50 quilômetros. Tem que pagar até pedágio pra conseguir retornar. É verdade, pagar até pedágio. E aqui são... Acho que uns... Uns 40 quilômetros de Uberlândia. Menos, né? Acho que menos. Aí. Bom de se ver o drone aqui. Fica bonito, Caio? É, tá bonito. E tá um diazão lindo. E onde a gente vai, ó. É ali. Ah, não dá pra ver. É o lado de uma ponte, ó. Ah, não dá pra ver aqui. Mas quando a gente chegar mais perto, eu mostro. Será que já tem umas pessoas lá? Acho que sim, né? Estamos passando por um monte de casa. Olha que lindo que é aqui. No caminho, né? Olha aí. Tudo pequenininho, olha. Que graça. Deve ser uma delícia morar aqui. Olha que lindinho. Caio, onde a gente tava enfiando, Caio? Não, a estrada não é muito difícil. Mas o problema é que tem umas pedras muito grandes. Exato. Aí você tem que escolher qual a pedra que você vai passar por cima e voar pra que não estoure o pneu. Caio, olha. Olha, gente. O trilho do trem bem aqui. Acho que a gente nunca passou a ir por isso. E aí agora a gente tá na beira do trem. Seria legal se passasse o trem agora, né? Nossa, seria demais. Mas ia assustar o ticket. Agora temos um problema. Ih, Caio, olha ali. Cuidado com... Então, não vou poder passar tão devagarzinho. É, vai ter que dar uma acelerada, mas acho que vai ter que fazer uns barulhos. Tá vendo? Tem um monte de boi e vaca ali na frente. E aí, meus queridos? Como é? Ainda pensando, Caio. E aí, tá tenso? Tô um pouco tenso, porque o meu medo é se eu for muito devagar, eu atolo. Se eu for muito rápido, é capaz de eu assustar o... E se você pôr uma roda aqui e uma roda aqui? Porque desse lado aqui não atola. Vai virar uma vaca aqui, hein? Você vai ajudar ou vai atrapalhar? Não, acho que dá pra fazer um barulho, tipo de buzina. Ela vai atrapalhar, ela não vai ajudar. Isso é lógico que não. E aí, vai ou não vai? Tá com medo? Tô com medo. Do quê? Das vacas ou já tô lá? Dos dois? Dos dois, né? Não, as vacas, elas vão escutar o barulho e vão sair. Só que a gente vai parar bem na frente delas ali, tem uma bem parada ali, ó. E aí, o meu medo é elas... Não, elas não vêm atrás, não. Não vêm atrás, eu digo, vêm pra cima da Kombi, né? Não vai pra cima da Kombi, elas têm medo. E acabar zoando elas. Não, elas não. Elas têm medo. Eu vou lá espantar elas, então, peraí. Calma, não, não, Lilian. Aí. Passamos, agora precisa fazer um barulho, o Caio fechando a janela. Olha lá, elas estão saindo, bichinhas. Ó, tá até espreguiçando. Me perdoa, mamãe. Tem umas ali que não saem não, Caio. Tomas, vem cá, bota moral nisso. Olha, deitada no chão. Olha o tamanho da vaca, mano. A vaca não vai sair, não. Vamos, vamos, vamos. Ô, mamãe, bichinhas. A maior zona tá folgadona, mano. Tá. Vamos. Olha essa preta aqui, olhando pra nossa cara, Caio. Gente do céu. Eu vou lá cuidar elas. Lilian. Momido. Vamos, agora elas são, eu acho. Vamos, 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 vamos. Vamos, minhas filhas, só pra gente passar. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ixi, essa aqui tem chifre, Caio. Misericórdia. Vamos, 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 vamos. Ela não consegue passar. E é isso. Vamos, vamos, vamos. Tomando o rumo de vocês. Bora. Nossa, você tá magra, coitada. Minha filha, pro outro lado. Vamos, 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 vamos. Tá mijando a outra. Tranquilíssima. Deixa ela mijar, deixa ela mijar. Vai, no seu tempo, gata. Tadinho, ficou com medo. Isso, vamos, gata. Muito bom, Caio, vencemos. Meu Deus, a filha é doida. Chegamos, foi só atravessar aquela dificuldade ali chamada vacas e bois. E a cachoeira é bem aqui. Mas eu falei pro Caio pra gente não descer aqui pra não causar problemas. A gente vai deixar o clima do sol ligado, as coisas, a janela aberta. E nós vamos lá, vou. Eu tô sem biquíni, preciso colocar biquíni. Será que vai rolar um... Vai rolar um tibu? Acho que sim, então, calor, né? É, talvez melhor colocar, né? Eu vou colocar, peraí. Agora sim, de biquínis. Caio também, de shorts. E Tominhas vai. E Tominhas vai também. Vamos conhecer a Cachoeira. E aí, gente, é... Vamos ver, né, como é que é aqui. Não tem ninguém, tem só a gente. E acho que dá até pra fazer um almoço aqui, né, Caio? Chegamos, então a gente pode falar onde é também, né? Que a gente não falou. É, segura. Aqui, é, tá marcado no Maps como Cachoeira do Pontilhão. Por isso que tem aquela ponte ali enorme. Ele vai ter trazido o Dani, já. Ah, é verdade. Vai lá buscar. Ah, que preguiça. Vou lá ver o primeiro. E aí, agora a gente vai lá dar uma olhada nessa cachoeira. E o Tominhas tá aqui, né? Pô, filho. Tô aqui, que eu queria ir lá conhecer também a Cachoeira do Pontilhão. E, ó, daqui já dá pra escutar o barulho. E aí, Lilia? Delícia. Tá uma solzeira, deve estar uns 30 graus já. E é 10 horas da manhã agora, 11, sei lá. A gente tá em período de seca agora, né? Tominhas, ó. Vindo em direção à água. Mamãe, eu sou um gato aventureiro mesmo. Ih, não gosto de água não, gente. Minhas experiências não são boas. Eu sou igual meu pai, não gosto de tomar banho. É, a gente tá em período de seca aqui, né? Mas, diferente dos vídeos que vocês viram lá em Caldas, aqui ainda tem uma aguinha, dá pra se refrescar. Vamos ver essa queda aqui. Ó, eu acho que tem um laguinho ali, que dá pra entrar. E aqui é a queda. Mas, não sei se dá pra ver muito de perto. Ah, dá pra ir. Vou sentar. Nossa, é bonita, é linda! Ah, olha aqui que linda. Não vou chegar muito perto, né? Porque eu tô de chinelo também. Uau, que graça! Linda, linda, linda! Nossa, muito bonito aqui. Gostei, viu? Vamos ver se agora se dá pra entrar nessa água gelada. Com certeza tá gelada. O Tominhas tá meio assustado, né? Primeira vez que ele vê cachoeira. Então, é tudo muito novo. O gato, ele escuta mais de quatro vezes mais do que os seres humanos. Então, o barulho da água deve estar muito alto na cabeça dele. Sim, e a água também, né? Felinos não gostam de água. Mas, vamos botar o pé. Deixa ele aqui, amarradinho aqui, ó. Vamos lá ver se quer aí, se é bom. Deixamos com a Minhas ali no sombinho, ó. Bora lá? Vamos! Olha lá quem chamou o pai. E agora tá subindo. Pra lá, filho! Vamos subir lá pra comer. Acho que o Caio também já vai aproveitar e pegar o drone. Ai, que ele embola daqui! Eu não gosto dessa água! Bonitinho! Eu já falei isso uma vez, né? E vou repetir. A gente tem muita sorte de ter o Thomas com a gente. Muita sorte mesmo. Eu jamais abandonaria ele pra fazer essa expedição, essa viagem. Então, a gente sofreu no começo, né? Com a adaptação. Gato. E a gente acha que gato gosta de um lugar só, aquela coisa. Mas a verdade é que gato, ele se adapta ao dono. Então, onde você, que é dono do gato, estiver, ele vai estar feliz. Então, o Thomas, a gente percebe, quando ele tá feliz em um lugar, igual ele chegou aqui, ele tava meio estressado. Então, vamos subir ele, deixar ele na coma, que é o lugar de segurança dele. E a gente é muito feliz com ele mesmo, de verdade. Por isso que, cada vez, a gente dá um passinho mais, pra ele começar a fazer trilha com a gente, começar a conhecer os lugares. E aí, se tornar o nosso pet doméstico, igual o cachorro mesmo, né? E essa é a nossa intenção, levar ele pra todo lugar. Tchau, tchau. E essa é a parte, ó, eles colocaram até um tronco, ou o tronco caiu aí mesmo. E essa é a parte que forma um laguinho, né? A água tá super, super gelada, mas eu tô bem afim de entrar, sabia? Tô bem afim aqui, é muito bonito mesmo. E eu acho que vale a pena dar um mergulho nessa cachu, porque faz muito tempo que a gente não toma um banho de cachu. Então, vamos ver, vamos ver. Agora estamos todos lindos, né, Cainho? Ó, tô até de vestido. Não, vestido não. Eu tô de bonézinho, camiseta do Pink Floyd, que a gente vai no lugar onde toca muito Pink Floyd. Ai, nossa, é. A gente vai ver o Dani tocar, então vocês já sabem qual o estilo de música, né? Mas estamos todos prontos. E a Ana perguntou onde a gente tá, a gente nem respondeu. Vou falar pra ela que faltam uns 80 quilômetros pra gente chegar. E aí vamos ver se... Eu tô achando que eles já estão todos desconfiados. Desconfiados por quê? Ah, não sei que a gente é meio burro pra fazer. Não, a gente é meio burro mesmo. Então. Mas eu acho que não, acho que vai dar certo. Vamos ver. Vamos. Quando a gente responde que tá chegando, quando a gente chegar lá, a gente fala, não, acho que faltam uns 80 quilômetros, quando a gente chegar lá. Chegamos em Uberlândia! E se comemorar. Já tá mandando um forrozinho? Depois de um forrozinho gostoso, a gente chegou com fome nessa casa. E a dieta não existe nessa casa. Eu vou mostrar. Não existe sim. Caio. Tô comendo salame. Olha aqui, salgadinho, mandioca e salame. Tô comendo salame, eu sou fritinho. O que vocês têm? E cerveja, né? Não. O que vocês têm a dizer? Suco de maracujá. Tenho a dizer que vocês são muito bem-vindos de volta e vocês estão quebrando a nossa dieta. Eu não acredito. Você viu? Gente, tu cansado. O que você faz? É. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente fez uma maratona nesse vídeo, hein? Não, em Minas, né? Em Minas e Goiás, né? Que a gente não saiu de Goiás. A gente saiu de Goiás, passou por Uberlândia e foi para Guarim. Não. Passaram em todos os lugares. Então inscreva-se, deixa o like e é isso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.